Vamos agora ao vivo a Planaltina de Goiás, onde um jovem foi resgatado hoje pelo corpo de bombeiros depois de ter caído no domingo naquele buraco enorme que existe ali na cidade. Raquel Porto Alegre está em Planaltina de Goiás, está acompanhando todo esse caso. Raquel, quais são as últimas informações que você tem sobre esse caso? Oi, Fábio. Olha, o William Pereira do Nascimento caiu aí no buraco no domingo. É uma cratera, o Robson Bié vai mostrar para vocês aqui. Agora dá só uma olhada na profundidade desse buraco. É uma erosão enorme que oferece risco aos moradores aqui do setor oeste de Planaltina de Goiás. E o William, ele só foi localizado graças a um dos moradores aqui, a um dos vizinhos do buraco, que foi o seu Josenildo, que mora nessa casa que vocês vão ver agora. O seu Josenildo ouviu os gritos, chamou o corpo de bombeiros e os bombeiros desceram aqui nesse buraco com um rapel improvisado, havia risco de desmoronamento e o William foi encontrado lá embaixo desidratado e também com o ombro quebrado. O William foi trazido aqui para a superfície com a ajuda de uma prancha e foi levado para o Hospital Santa Rita de Cássia, aqui de Planaltina de Goiás. Fábio. Agora, Raquel, ele estava andando, estava de bicicleta. Como é que foi que ele caiu aí? Olha, Fábio, a princípio, o que os bombeiros disseram é que ele estava andando aqui. O próprio William não sabe dizer exatamente o que aconteceu para os bombeiros. A gente conversou agora há pouco com a irmã do William, que nos falou, nos informou que ele tem distúrbios mentais, Fábio. Obrigado, Raquel. Olha, essa cratera em Planaltina de Goiás já existe há 20 anos e aumenta cada temporada de chuva. A redação móvel já esteve lá algumas vezes para mostrar o problema. A prefeitura recebeu há cinco meses o dinheiro para começar a tapar o buraco, mas a obra ainda não começou. Em alguns pontos, a cratera tem até 30 metros de profundidade. Tudo começou quando a rede que recolhe a água da chuva foi construída. Sem manutenção, a erosão começou. 20 anos e 2 quilômetros de buraco depois, uma rua inteira do bairro já foi engolida. Até um hospital da cidade está ameaçado. Mais de 90 moradores na área de risco foram obrigados a abandonar suas casas. Em janeiro, a prefeitura recebeu do governo federal 4 milhões de reais para o início das obras. O dinheiro não foi aplicado até agora, porque, segundo a prefeitura, a documentação da empreiteira que ganhou a licitação está sendo avaliada pelo Ministério da Integração. Toda obra deve custar 45 milhões de reais. Nós fomos atrás do prefeito de Planaltina de Goiás, José Neto, para saber, enfim, quando a obra para tapar o buraco vai começar. Vamos ouvir. Se liberar imediato lá para a gente fazer a obra, ele desceu para e ser, para poder realmente dar continuidade nas prestações de conta, eu tenho certeza que a gente libera imediato a obra de serviço para a empresa. É um projeto de grande porte que vai estar no limite para se usar os 4 milhões que foi feita a licitação para esse fim. Mas essa não é a definitiva. Quando sai a solução definitiva para esse problema? Só Deus sabe.